Mais de 1,1 milhão de benefícios do auxílio emergencial foram bloqueados ou cancelados em junho. De acordo com o Ministério da Cidadania, indícios de irregularidades encontrados pela Controladoria Geral da União motivaram os bloqueios. Quem perdeu o benefício pode contestar pelo site consulta auxilio.cidadania.gov.br. Segundo o governo federal, até o momento, 39 milhões de famílias foram contempladas pelo auxílio emergencial em 2021. Nesta semana, foi anunciado o pagamento de mais três parcelas mensais do benefício a partir de agosto, mas as datas ainda não estão definidas.